E hoje o Comitê de Luta pela Educação sem Censura, formado por entidades como a Associação dos Professores da USP e a Associação dos Professores do Estado de São Paulo, realizaram um ato em frente à Câmara Municipal contra a aprovação do Escola Sem Partido. A reportagem é de Jomiag. Acompanhe. Vereadores de São Paulo discutem o projeto de lei Escola Sem Partido, criado pela bancada direitista. Mas os críticos afirmam que o nome deveria ser Lei da Mordaça. Os apoiadores da proposta acusam os professores de uma suposta doutrinação de esquerda nas salas de aula. Do lado de fora, professores se manifestaram e garantiram que essas alegações são mentirosas. Muito difícil ouvir a fala inicial do vereador, um dos vereadores, que propõe o PL de Escola Sem Partido aqui em São Paulo. É lamentável que não se conheça o chão da escola, se trabalhe com uma informação totalmente desencontrada e acaba por colocar uma situação totalmente inexistente. O problema é que esses pessoal, eles não dizem o que é doutrinação. Então qualquer coisa pode ser doutrinação. Então se você falar que a terra é redonda, pode ser doutrinação. Se você falar que o criacionismo ou a evolução, enfim, qualquer debate que ferir qualquer suscetibilidade pode ser doutrinação. Então no fundo, eles querem impedir o debate na sala de aula e impor um silêncio sobre os professores. Ele está colocando a necessidade de uma escola sem partido, mas é um projeto que tem um partido, que tem uma concepção do mundo. Os professores estão mobilizados porque querem uma escola livre, uma escola sem censura, uma educação pública, uma educação que possa ser laica, respeitar a diversidade e que seja caracterizada pela pluralidade. Estudantes também se posicionaram contra esse projeto de lei. Eles afirmam que os professores não fazem doutrinação. A gente está se manifestando contra escola sem partido por acreditar que ele é um projeto antipopular, um projeto que na verdade o nome dele deveria ser Escola do Partido Único da Direita, que quer impedir qualquer avanço que haja no ensino em ter uma educação libertadora, uma educação popular e impor esse projeto neoliberal, esse projeto fascista que se iniciou no governo Temer e que o governo Bolsonaro pretende continuar. Para nós, esse projeto vem no sentido de calar os professores. Não só os professores, mas também o Grêmio Estudantil, acabar com a livre organização dos estudantes para poder ter um senso crítico dentro da escola. E esse projeto vai contra tudo isso. Uma escola sem um ser pensante não é uma escola. A educação é crítica e sem crítica a gente não consegue ter uma sociedade crítica, a gente não consegue ter transparência, a gente não consegue ter avanço, principalmente dentro da educação e na sociedade brasileira. Um convite que eu gostaria de fazer aos vereadores favoráveis a esse projeto, que vão conhecer um projeto político pedagógico para saber de fato o que se dá no chão da escola. Gente, bora fortalecer a TVT? É só clicar em inscrever-se e depois clicar no sininho. Pronto! Assim que pintar notícia nova, você fica sabendo no ato.